Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Quebrou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem e a plaza da água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Passado 15 minissá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava Repertor atualizado CD Verondunha Sucesso Marília Mendonça É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem e a plaza da água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minissá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Salto 15 minissá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Pra arrebentar os corações Sucesso Zezé Camargo Luciano Que eu amo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo Numa viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo Dos nossos lençóis Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo Dos nossos lençóis Numa viagem Numa viagem debaixo Dos nossos lençóis Onde uma cigana leu a minha mão Falou que o destino Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Faredão treme terra Custa serrote Cê ouvo cês Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Já namorou, coivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá para negar Que nossos pegs é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Já namorou, coivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá para negar Que nossos pegs é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Com a coa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar, podia ter terminado de boa Bancou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar, vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade Mais uma do Gustavo Lima, embaixador do repertório do Gostosinho Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado Ele faz e tira tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Bruno Salis O canal oficial do Arrocha Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor Covarde que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende, não É a música nova, gente 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 Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão, a saudade Que faz eu lembrar De um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor Protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende, luz Câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende, luz Câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego o link e eu não atendi, não Top, 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 top Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Paredão CRM Paredão Coelho Filmes Paredão Paraíso das Flores Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios Torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Solidão, pós-término, traumático Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo Pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada Você deixa pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa Não tem desculpa Pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa e cuido eu Pra cantar comigo Pra cantar comigo Japinha Conde do Forró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem, vem Vem com a brabona Vem Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo Pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada Você deixa pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo e da sua boca Deixa e cuido eu Não tem desculpa Pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo e da sua boca Deixa e cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo e da sua boca Deixa e cuido eu Bruno Salles O Canal Oficial Doa Rocha Nem todo relacionamento a dois É esse mar de rosas Depois da briga e eu durmo no sofá E nossa cama chora Não tem desculpa Que a gente se ama É fato Se for pra brigar Vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com maior prazer Unha Pistada Obrigado pelo convite E tudo relacionamento a dois É esse mar de rosas E a gente se ama Que a gente se ama É fato Se for pra brigar E a gente se ama É fato Se for pra brigar Vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa E tudo de ar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é Da sua natureza São sintomas São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Quer me amar Mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Quer me amar Quer me amar Mas agora só lamento Quer me amar Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Quer me amar Tenha 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 Conciência Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Mais um sucesso, Zezé Camargo Luciano Pra quem tá sofrido por amor Pra quem ama assim como eu Vamos embora! Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes, de ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra quer lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito E segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes, de ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez Abra essa porta de uma vez Pra quer lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez Abra essa porta de uma vez Pra quer lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Ontem acordei e veio uma sensação estranha Um sonho acordado Assustei e pulei da cama Meu coração falando Que tinha perdido você O peito apertou Me deu vontade de dizer Ai, ai, ai Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade De acabar com essa agonia Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance Que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca E de amor me embriagar M.H. Ontem acordei e veio uma sensação estranha Um sonho acordado Assustei e pulei da cama Meu coração falando Que tinha perdido você O peito apertou Me deu vontade de dizer Ai, ai, ai Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade E acabar com essa agonia Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade E acabar com essa agonia Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca E de amor me embriagar Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca E de amor me embriagar Me embriagar Me embriagar Me embriagar Dos paredões tocando CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima Vem! É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deu a explicação Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deu a explicação Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aperta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aperta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Aô, busca boa! Sucesso bonita e peluco Ouça a letra dessa música, gente Vem, vem! Era joia falsa Não valia nada Cai feito um bobo Não era um tesouro Que sei lá dá Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeiro A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho Você pode crer Carreta moça Carreta moça flor Jairo recordes Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz a matriz a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho, você pode crer Não vai ficar com gostosinho 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 Amém. 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 Alô. Oi. Me esquece. Adiós. 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 Se por outro tenta se apaixonar, mas me ama e não pode negar. Nova Paixão! E essa é nossa! Nova Paixão! Não vou pedir ou tentar te enganar, não vou... É pra se apaixonar, hein! Segura! Nova Paixão! Nova Paixão! Eu também quebrei a cara quando saí, vai! Eu te avisei, você não quis me ouvir, convivência de dez anos, a metade a gente só fez discutir. Para, não deu, eu dei um basta, picada e bate e volta, eu já cansei, não dá pra mim. Essa... Então, o que tem negócio aí, menino? Vamos agitar, vamos agitar! Olha a batida! Coisa boa, hein! Sim! Então, ponta, a mão na cabeça, vai até embaixo que eu quero ver Deixa só ralarir? Pou, ó! Deixa só ralarir? Deixa só ralarir? Deixa só ralarir? Deixa só ralarir? E aí, mas por favor não enlouqueça! Deixa só ralarir? Deixa só ralarir? Deixa só ralarir? Liynir!! Mais uma vez estou aqui sozinho A gente precisava conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta Uma proposta pra compreender Opa, paixão! É a batida do sucesso, hein, pai? Vem arrojando, vem, vem, vem! Me convidaram para o tal de arrochar Eu não sabia, eu não sabia arrochar Eu só sabia mexer as cadeiras Tomate mocha rebolando sem parar E essa misturância, sei onde vai dar Arrocha aperta, amaz, sem parar E essa misturância, sei onde vai dar Arrocha aperta, amaz, sem parar É isso aí, Weedy! Essa é a nova onda, hein, pai? Vamos acabando as minhas coisas, hein? Oh yes, oh no, oh no, oh no, oh yes É o que todo mundo gosta de fazer Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Diga aí! Oh yes, oh no, oh no, oh yes, oh no, oh no, oh no, oh yes, oh no Que coisa boa, todo mundo gosta Não tem nada melhor Fazer com quem se ama Que coisa boa, todo mundo gosta Era tudo lindo o sonho, você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos que você me esqueceu Mas agora tá difícil, você se desculpa Como vou viver com isso, onde vamos para mundo E vem me amar, se você me quiser tem que me... Vem se apaixonar, nova paixão, mexendo com sua emoção Eu só peço um minuto, não me nego que eu vou viver Eu tampouco faço tudo, pra salvar o nosso amor Muitas vezes vem instante, e sempre vem com medo Porque estamos tão distantes, não precisa ser assim Se fosse... E essa é a nossa! Nossa paixão Vimos teclados, Tiago, Sersão Amiga, estou aqui outra vez, tenho o que te falar O que não é mais segredo, mas você podia evitar Quantas vezes ela mentiu, você não pode negar Amigo, eu não quero estragar, essa grande amizade Amigo, eu não quero estar aqui